Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos para mais um dia de muito aprendizado, né? Quem aí está disposto a aprender bastante coisa hoje? E para começar nosso momento aqui juntos, a Pró trouxe uma frase para a gente refletir juntos, né? E para desejar um bom dia aí para você, para a sua família, tá bom? Olha só a frase que a Pró trouxe hoje para a gente refletir. O sol caminha devagar, mas atravessa o mundo. É um provérbio africano, né? Interessante para a gente pensar que às vezes tem coisas na nossa vida que demoram de acontecer, a gente acha que está demorando muito, mas assim como o sol, o sol grandão, ele demora para atravessar o mundo, ele demora o dia todo, mas ele atravessa, ele caminha devagarzinho, mas ele chega ao final do dia e a gente consegue executar tudo que a gente programou, ou se não deu certo de fazer alguma coisa que a gente programou, né? A gente replaneja. No outro dia tem um novo sol lá surgindo, né? Um novo dia lá raiando para a gente. E é isso, tá bom? Então tenham todos um bom dia e vamos lá para a nossa aula. A nossa aula de hoje, olha só, é a aula de número 116. Uma aula de matemática e ciências da natureza. E a gente vai falar sobre a diversidade nos contos de fadas, tá bom? Então nas aulas anteriores a gente falou sobre a diversidade, o que é diversidade, né? Que a Pró falou que a diversidade é uma palavra que a gente usa para dizer, né? Para falar da diferença que existe em nossa sociedade, né? Então existe a diversidade de gênero, a diversidade de culturas, a diversidade étnica, né? A diversidade social, cultural, né? E toda a nossa sociedade é como se fosse um grande retalho, uma colcha. Aquela colcha de retalho, sabe? Da vovó que tem na nossa casa. Então, que tem várias pessoas, né? Diferentes. Nós não somos iguais, né? Cada um tem sua religião, suas preferências, né? E nós compomos essa sociedade. E a gente vai analisar essa diversidade nos contos de fadas hoje, tá certo? E aí, olha só, a Pró queria conversar com vocês, né? Se vocês conhecem alguns personagens dos contos de fadas, né? Quais são os personagens aí que vocês gostam mais? Qual é a história dos contos de fadas que vocês mais curtem, né? Ler, né? Ou ouvir alguma história, né? Os contos de fadas, eles são histórias que foram escritas há muitos anos atrás, né? Então, tem vários autores aí clássicos, né? Dos contos de fadas. Antigamente, os contos de fadas, eles não eram histórias, assim, feitas para crianças, não. Você sabia? Eram histórias, assim, feitas para adultos. E algumas histórias dos contos de fadas, as tradicionais, eram até, assim... Não eram próprias para crianças ouvir, né? E aí, com o passar dos anos, os contos de fadas, eles foram sendo adaptados, né? E foram feitos, né? Foram recontados para que as crianças pudessem ouvir essas histórias, né? Então, hoje em dia, a gente vê várias versões atualizadas dos contos antigos, né? Então, tem o conto da Branca de Neve, o conto dos Três Porquinhos, né? O conto de João e Maria. E tem também os outros, os contos mais atuais, né? Os contos da Disney, né? As princesas da Disney. E a gente vê que são contos que, hoje em dia, né? A gente percebe que são voltados para crianças, para a infância, né? E a gente precisa analisar sempre tudo o que está à nossa volta, né? A gente precisa ser críticos de tudo o que está à nossa volta. Então, a Pró trouxe aqui para vocês hoje, né? Para a gente analisar a diversidade dos príncipes e princesas, né? Que aparecem nos contos de fadas. E aí, qual é o personagem que você mais gosta das histórias, dos contos de fadas? Quais são as princesas que você mais gosta, né? A Pró tem algumas preferências. E você, seus príncipes, quem são os príncipes, né? Às vezes, tem contos de princesas que a gente não lembra, né? Não fala qual é o nome do príncipe. Às vezes, a gente só sabe o nome da princesa. Mas tem príncipe em algumas histórias, né? E, às vezes, a gente não sabe o nome. A Pró vai lembrar para você aqui o nome de alguns deles, tá certo? Então, olha só. Essa aqui, quem lembra o nome dessa princesa dos contos de fadas? É a Cinderela, né? E quem lembra da história dela, a nossa aula de hoje, a gente não vai poder falar, né? De todas as histórias, né? A Pró vai mostrar os personagens e aí, se você não conhecer, depois você pode pesquisar aí, tá bom? Para você conhecer melhor a história de cada uma delas. Então, essa é a Cinderela. E essa, quem é? Quem lembra o nome dessa princesa? É a Branca de Neve, né? Vou mostrar outra aqui. Quem lembra o nome dela? Ela tem uma característica importante, ó, que ajuda a gente a lembrar qual é o nome dela. Ela é a Rapunzel, né? Aquela princesa que tem o cabelão, que a madrasta fala, Joga suas tranças, Rapunzel. Quem é essa? Ó, que tá ali dormindo. Como é o nome dela? Ó, Bela Adormecida, né? Aqui tem amizade com sete anões. E esse aqui, essa princesa, quem é o nome dela? Ela, na verdade, ela se torna princesa, né? No conto. Ela inicia, né? Sem ser princesa e depois ela se casa, né? Com o príncipe, né? Se tornando princesa. O filme dela, né? A história dela é o nome dela e o sapo. É a princesa e o sapo, né? Não fala o nome dela no título do conto. E aí, ao longo, a gente vai descobrindo que é Tiana, né? Do conto A Princesa e o Sapo. Essa aqui, quem lembra? É a Bela, né? Do conto A Bela e a Feira. Deixa eu mostrar outra aqui. Quem lembra? Vocês conhecem essa aqui? Essa é a princesa Ariel, né? Que vive lá no fundo do mar. É o conto da Pequena Sereia. E essa, não sei se vocês conhecem, né? Ela não é tão famosa quanto as outras, né? Mas é também uma princesa do povo dela, né? Que é a Pocahontas. Ela é da etnia indígena. Vamos ver outra. Quem é essa? Vocês conhecem essa daqui? Essa é a Alice, né? Ela não chega a ser uma princesa, né? Ela é de uma família de pessoas bem ricas, nobres da época. Mas ela não chega a ser uma princesa, né? Mas é uma personagem muito importante do conto Alice no País das Maravilhas. E essa aqui, quem sabe? Essa vocês conhecem, né? Que é da época de vocês. Essa é a princesinha Sofia. Vamos ver outra. Essa aqui também é mais recente, né? Do conto é a Elsa, né? Do filme. Quem lembra qual é o nome do filme? Frozen, né? E essa é a Ana, a irmã dela. Essa aqui vocês conhecem? Já viram algum desenho dela? Algum conto dela? É a Jasmine, né? Do filme, do desenho, do conto Aladdin. Vocês conhecem? E essa aqui, a Pro gosta bastante desse desenho. Vocês conhecem ele, desse conto, né? É o conto da Merida, de Valente, né? O nome dela é Merida. Ela também é uma princesa. Merida. E essa aqui também, essa é mais atual. Essa é a Moana. E essa vocês conhecem? Essa é a Mulan, né? Também é uma princesa, né? Uma princesa asiática. É bem legal. Essa também é uma princesa, né? Que às vezes a gente esquece que tem bruxas, né? Que são dos contos de fadas, mas elas também são ou rainhas ou princesas, às vezes, né? A gente acha que bruxa não é a rainha, mas nos contos de fadas elas são rainhas, princesas, né? E essa é a Malévola. E é interessante que na Malévola, né? A gente desconstrói de que tem versões, né? De que ela é... Ela justifica porque ela faz tanta coisa que a gente acha que é ruim, né? E esse aqui é o príncipe. Quem sabe quem é esse príncipe? É o John Smith, né? É o príncipe que aparece na história da Pocahontas. Vou mostrar outro pra vocês. Esses dois, ó. Esse é o príncipe da Branca de Neve, ó. Deixa eu voltar aqui. Opa. Esse é o príncipe da Branca de Neve. E esse é o príncipe Filipe, do conto A Bela Adormecida. Esses dois, ó. Esse aqui é o príncipe encantado, né? De Rapunzel. E esse é o Aladim. É o personagem principal. Que é o príncipe que é o príncipe. Depois ele que se torna príncipe, né? Porque ele se casa com Jasmine e ela é uma princesa. Esse aqui, ó, é o Eric, né? Da Pequena Sereia. Esse aqui é o príncipe também. E esse é a Fera, né? Que é do conto A Bela e a Fera. Tá certo? Olha quantos príncipes e princesas, né? Nós vimos. Então, quantos príncipes, né? Quantas princesas, né? Quantos personagens, né? Diferentes a gente encontra nos contos de padres, nas histórias, né? Para as crianças. E aí, a Pró trouxe uma leitura, né? Para socializar com vocês. Para a gente conversar um pouco mais sobre essa questão da diversidade, tá bom? Então, eu vou interromper aqui para compartilhar a história com vocês. O nome da história é, ó. O cabelo da menina. Deixa eu ampliar aqui a tela. O cabelo da menina. Certo? Então, vamos lá. O cabelo da menina. Deixa só a Pró voltar aqui. Pronto, agora sim. O cabelo da menina. Ela acordou cedo e desceu da cama baixinho. Primeiro, deu bom dia ao dinossauro de pelúcia, num abraço bem comprido. Depois, apagou o abajur do quarto, pois o sol já iluminava o dia. calçou as pantufas e foi chamar a mãe. Ela estava na cozinha amassando uma banana com aveia e cantava baixinho sua canção preferida. Mamãe deve estar feliz, pensou. Ei, já foi fazer xixi, pequena, fofinha? Uau, que legal meu cabelo desse jeito. Ela parecia mesmo uma menina com superpoderes, mas a mãe não queria que saísse de casa despenteada. Filha, está muito estranho, não vai dar. Por favor, só hoje, insistiu a pequena. E lá se foi à escola daquele jeitão diferente. No começo, a professora e os coleguinhas acharam engraçado aquele cabelo cheio de vírgulas, mas ela nem se importou. Quer dizer, sentiu-se sozinha na hora do lanche, mesmo que muita gente estivesse olhando para ela. De repente, lembrou-se da canção que a mãe sempre cantava. Sentiu uma mistura de arrepio com o quentinho no coração. Fechou os olhos e sorriu, pois sabia que no fundo a garotada ali no pátio tinha vontade de sair com a cabeleira malucona e os professores também. Alguns não podiam variar, tinham pouco cabelo, ou os pais cortavam bem curtinho. Outros tinham cabelo molenga demais. Outros só usavam o penteado bem certinho de lado, ou dividido no meio. Havia meninas com rabo de cavalo impecável, algumas com Maria Chiquinha, ou passadores, cheios de frufru. Coque, trança, gel. A menina achava que todos aqueles cabelos pareciam aprisionados e tristes. No fim da aula, a professora, percebendo que a pequena tinha sido o assunto do dia da escola, do dia na escola, decidiu. O que será que a pró decidiu? Uma vez por mês, teremos o dia do cabelo maluco. Todo mundo pode inventar o que quiser. Eba! Gritou a meninada. Vou mandar um bilhetinho aos pais. Teremos sempre este dia especial. Olha os elásticos, todo mundo soltando o cabelo. Na volta para casa, a menina contou à mãe o que tinha acontecido, e mostrou o recado da professora. Também sai um pouquinho de um pinguinho no seu olho? Como assim, filha? Eu estava na escolinha, pensei numa música, e saiu um pinguinho do meu olho, porque me lembrei de você. A mãe beijou a filha com ternura. Olha, mãe, agora tem um pinguinho no seu olho. Então, as duas se abraçaram e cantaram juntas, rodopiando, descabeladas pela sala. Fim! E é que a gente conclui essa história. Vocês curtiram a história? Interessante, né? Como a gente percebe lá na escola da menina, em que várias pessoas, várias crianças tinham cabelos diferentes, né? E aí ela resolveu, em um belo dia, ir com o cabelo da forma como ela gostava, né? E aí, por que será que a Pró trouxe essa história para compartilhar com vocês, né? Nessa aula em que a gente está falando de diversidade, né? Diversidade nos contos de fadas, né? Então, assim como na história da menina, do cabelo da menina, assim como numa sala de aula a gente percebe como todo mundo tem um tipo de cabelo, mesmo que o cabelo seja cacheado, né? A gente vê que tem vários tipos de jeitos, né? De cabelos cacheados. Cabelo liso também tem vários jeitos de cabelos lisos, cabelos curtos, né? Então, a gente percebe essa diversidade, né? Essa diferença. E aí, agora, a gente vai analisar, né? Como é que essa diversidade se apresenta nos contos de fadas. Então, assim como na história, como na história, né? Nos contos de fadas, nós notamos que cada personagem possui características próprias, né? Assim como a gente viu lá na história da menina, em que tinham crianças que iam com cabelo preso, cabelo partido no meio, né? Do lado. Então, assim como na história que nós lemos, nos contos de fadas, a gente também percebe, né? Que há algumas características que são próprias de alguns personagens, né? Como a Rapunzel, por exemplo. É a personagem que tem o cabelo bem comprido, né? A fera, ele se aparece de uma forma. A pequena sereia, né? Então, por muito tempo, as personagens dos contos de fadas tinham características bem parecidas, né? Bem próximas. Então, tinham sempre as mesmas características. E com o passar do tempo, eles foram modificando essas características, né? Foram abordando personagens que moravam em regiões diferentes. Então, a gente tem hoje contos, por exemplo, de Elza e de Ana, né? Que se passam na região gelada. A gente vê, por exemplo, o conto de Moana, que se passa, né? Numa ilha, né? No local tropical, né? A gente vê também a história de Mulan, de Pocahontas, né? Que se passam em locais diferentes. Antigamente, os contos tradicionais, eles aconteciam sempre em castelos, né? Então, a gente já começa a perceber essa diferença, né? Nesses contos que são trazidos pra nós. E aí, pensando nisso, né? Pra gente discutir essa questão das características, né? Da diversidade, né? Aproveitando que a PRO trouxe essa diversidade dos contos de fadas, a PRO trouxe, né? Pra gente pensar um pouco nessas questões das características, né? Na nossa população, na nossa sociedade. Então, como a nossa sociedade não é igual, né? Nós somos diferentes, os governantes, eles precisam conhecer, né? Quem faz parte da nossa sociedade. Conhecer nossas características, conhecer quem são as pessoas que fazem parte de nossa comunidade, né? Então, a PRO trouxe aqui a ideia do censo, né? Pra saber de vocês, vocês sabem o que é o censo? Já ouviram falar disso, né? Parece ser um assunto de adulto, mas é um assunto que vocês, crianças, também, é importante vocês saberem, porque vocês fazem parte dos dados que o censo coleta, né? Então, é importante a gente saber quantas crianças existem em Feira de Santana. Como são essas crianças, né? Elas, 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 é isso, elas, essas crianças, elas vão pra escola como? Vão pra escola pé, né? Tem escola pra todas essas crianças, né? Tem alguma criança que precisa de algum atendimento educacional especializado, né? E aí, lembrar que isso já existia, na época que os contos de falas foram criados, já existia essa ideia do censo. Ó, o censo é bem antigo, né? Desde lá, da época, né? Dos primeiros, das primeiras pessoas aqui que foram surgindo no mundo, a gente sempre teve essa necessidade de saber quem são as pessoas que convivem conosco, que habitam em nossa sociedade, né? A gente sempre teve essa necessidade, né? E aí, a PRO vai compartilhar aqui com vocês uma página, né? Um site, que é o site do IBGE. Mas o que é IBGE, PRO? É um órgão, né? É um órgão brasileiro que ele é responsável por categorizar, né? Coletar essas informações sobre nossa população, nossa sociedade brasileira. E aí você pode pesquisar aí no site, se você puder, você pode entrar no site do IBGE e você coloca assim, ó, IBGE para crianças. I, a letra I, a sigla, né? A sigla I, a sigla B, a sigla G e a sigla E. O que é que significa isso, ó? Significa o I, Instituto, né? O B de Brasileiro, o G de Geografia e o E de Estatística. Mas, PRO, o que é que esse assunto tem a ver com matemática, né? Tem tudo a ver. Porque a Estatística é um conteúdo, é um conhecimento que tem relação com a matemática, né? Então, quando a gente vai aí pesquisando, conhecendo quem são as pessoas que fazem parte, como a PRO deu o exemplo das crianças, né? Quantas crianças moram em Feira de Santana? Então, isso aí a gente vai criar uma estatística, né? Quantas dessas crianças são meninas? Quantas são meninos, né? Quantos já estão indo para a escola? Quantos já sabem ler? Então, tem vários tipos de censo também. Tem o censo escolar, né? Que a diretora da sua escola, ela tem que fazer, né? Para dizer quantas crianças estão indo? Estão indo todo dia? Quais crianças costumam faltar, né? Por que é importante saber isso? Para que a escola receba a quantidade de merenda adequada, para que a escola receba a quantidade de farda, né? De material escolar, para que tenham cadeiras suficientes para todo mundo se sentar lá para assistir sua aula. Então, é importante a gente saber todas essas informações que o censo nos dá, tá bom? Então, aqui é essa página do censo. Olha só, menininha, né? Então, é uma... A prova mostrar para vocês a página inicial. O nome, ó, IBGE, tá aqui. E essa é uma página só para crianças, né? Jovens e professores, tá bom? Então, aqui você pode vasculhar, pesquisar, né? Sobre a nossa cidade, os dados da nossa cidade relacionados à nossa infância, nossa criança, tá bom? Então, olha só. O censo, ele geralmente acontece de 10 em 10 anos, né? Então, não é todo dia que vai fazer essa pesquisa para saber quantas crianças nasceram em Feira de Santana, né? Então, os cientistas, eles estabelecem um prazo. Então, quantas crianças nasceram dentro desses 10 anos, né? Quantas crianças foram para a escola? E aí, no próximo, a cada 10 anos, a gente vai vendo como é que esses números foram, se esses números cresceram, se esses números diminuíram, tá bom? Então, aqui, ó, o censo demográfico, ou seja, é para saber quem são as pessoas, né? Para a gente entender quem é que faz parte dessa diversidade, né? Ele é realizado pelo IBGE, para saber quantos somos, como somos, né? E onde vivemos, tá bom? Então, vai voltar aqui só para você ver a página inicial, tá bom? Para vocês conhecerem. Olha só a página inicial, tá vendo? Aí você pode pesquisar várias coisas nesse site. Ele é só voltado para crianças. Vamos voltar para a nossa aula, que a Pró tem muita coisa ainda para falar com vocês hoje. Pronto, a Pró voltou aqui. Então, ó, a gente, agora, a gente vai, eu voltou para o slide anterior, a gente vai agora fazer de conta, né, que nós somos, nós vamos fazer o censo do IBGE, dos contos de fadas, né? Então, vamos fazer de conta que vocês, né, vão ser recenseadores do IBGE. O que é isso, Proiane? Vocês são aquela pessoinha que a Pró mostrou ali no site, né, aquela menininha que vai anotar os dados dos personagens, tá bom? Porque, né, o entrevistador, o recenseador do IBGE, ele faz isso, ele vai, né, é feito um sorteio, não é todo mundo que responde, né? Eles vão nas casas de quem foi sorteado e fazem algumas perguntas. E aí, os matemáticos, né, os profissionais lá, eles vão fazendo os cálculos para ver, né, para entender esses resultados. Então, vocês hoje vão ser os recenseadores do IBGE, dos contos de fadas, tá joia? Então, a Pró colocou aqui, ó, as princesas e os príncipes que a Pró mostrou lá no início da aula, tá bom? Então, todos aqui, ó, a Cinderela, Rapunzel, Branca de Neve, Pocahontas, todos eles, os príncipes, estão aí. E agora, o que é que vocês vão fazer? Pega aí o lápis e o papel, tá? Porque o recenseador vai precisar, ó, anotar os dados, tá bom? Então, vamos lá. Então, ó, observando aqui, vamos fazer de conta que vocês, né, todas as princesas e os príncipes moram numa mesma cidade, tá bom? E eles todos aí foram sorteados para a gente entrevistar eles e ver as características, tá bom? Onde é que eles vivem e dados. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é dividir, né, separar, né, esses, classificar, na verdade, agrupar, né, esses personagens de acordo com algumas características, né? Então, a gente colocou aqui qual é a característica que a gente vai analisar? Cor do cabelo, tá bom? Então, a gente vai observar aqui, ó, e aí a prova dividiu três categorias. Cabelo preto, cabelo castanho e cabelo loiro, tá bom? Pode ser homem, pode ser mulher, tanto faz. A gente vai analisar a categoria cabelo. Então, vamos lá, ó. Cabelo preto, vamos começar. Quem tem cabelo preto? Vamos lá? Vamos falando aí. Essa aqui tem, não. Vou passando, hein? Essa, cabelo preto, é a Pocahontas, né? Vou colocar aqui. Branca de neve, cabelo preto. Vamos ver aqui por esse lado, ó. Ó, a Elza não tem, a Ana também não, a Jasmine tem, vou trocar aqui de lugar. A Jasmine tem, essa também não, vou colocar aqui desse lado. A Mulan tem o cabelo preto, né? Quem mais tem? Malévola, né? Apesar dela ter essa capa no cabelo dela, ela tem a... Ela tem o... Ela tem o cabelo preto. Ó, o Aladim também. Deixa eu colocar aqui Aladim desse lado. Esse príncipe Eric, ele tem o cabelo preto também. Deixa eu colocar a Moana aqui. Ó, a... Tiana tem o cabelo preto. Deixa eu colocar a Tiana aqui. Deixa eu arrumar pra não ficar bagunçado. Pronto. A Tiana, o Aladim. Tem mais algum, gente, com o cabelo preto? Acho que não, né? Os outros são castanhos, né? Pronto. Vamos pro cabelo castanho agora. A Rapunzel, o cabelo dela é castanho ou loiro? Loiro, né? Pronto. A Cinderela também é loiro. A Bela Adormecida também é loiro. O príncipe, né? A Fera, o cabelo dele é castanho, né? Meio marronzinho. A Bela também tem o cabelo castanho. Vamos ver. Esse príncipe aqui, ó, também tem cabelo castanho. Quem mais? Esse aqui, ó, tem o cabelo castanho. Esse é o nome dele. Esse é do príncipe da Bela Adormecida, da Cinderela. Esse aqui, ó, que é o encantado, tem cabelo castanho. A Moana também. E a princesa Sofia. Pronto. Elza tem o cabelo loiro, né? E esse príncipe, ó, Filipe, tem o cabelo loiro. A Alice também. E aí ficou faltando, ó, gente. Quem é que ficou faltando? Ficou sem a gente conseguir colocar em lugar nenhum. Quem foram? Ó, três pessoas ficaram de fora, né? Ficou de fora a Ana, a Ariel e a Merida. O que a gente faz? A gente deixa elas fora de um grupo? Não, né? A gente precisa, né? Por isso que o senso é importante, para a gente saber quais são as pessoas da nossa sociedade, né? Que estão precisando ser incluídas, né? Ser atendidas em suas necessidades. Então, aqui, por exemplo, ficaram três pessoas de fora, né? Se tivesse uma, a gente precisava incluí-las, né? Nesse agrupamento. Então, a gente precisa criar um novo agrupamento. Qual é o agrupamento que a gente vai criar? Qual é a característica que elas têm em comum? Elas três têm algo em comum. Além de serem as três mulheres, né? Elas são ruivas, né? Então, a gente precisa pensar nos ruivos. Então, a gente vai botar aqui, ó. Ruivo. Tá certo? Então, a gente incluiu as pessoas de cabelo ruivo, né? Nesse agrupamento. Ninguém pode ficar de fora. Todo mundo tem que achar o seu grupo, né? A gente tem que atender todo mundo. Não pode ficar ninguém de fora. Certo? Então, agora tem alguém de fora ainda? Não, né? Tá todo mundo aí representado. Beleza. Vamos agora, ó, pensar em outra característica, né? Agora a gente vai separar entre príncipes e princesas, tá bom? Então, aqui, ó. A Rapunzel, a Bela, né? Já estão aqui, a Pró já vai aproveitar, né? A Bela Adormecida, a Branca de Neve, a Pocahontas, a Mulan, né? Já estão aqui, a Pró vai deixar. Não dá trabalho pra Pró. A Pró já jogou a Aladim pro lado dos príncipes, né? O Príncipe Eric, que a Pró já botou lá. Então, sempre troca eles, né? O nome deles. A Pró trouxe Ariel aqui pro grupo. A Merida. Deixa eu ver o que mais. Botar o outro príncipe pra lá. Olha só o tanto. Pronto. Não vai caber todas aqui, não, hein? E agora? Pronto. Tem que caber todo mundo. Não pode ficar ninguém de fora, hein? Já pensou? Uma pessoa ficar de fora, não dá. Não pode. Tem que ser bom pra todo mundo. Aladim, né? Aladim não é... Ele se torna príncipe porque ele casou com a princesa. Pronto. Agora sim, ó. A gente tá aqui, ó. Com os... A gente formou os grupos. Observando aqui, né? A gente viu lá no cabelo, né? Que a gente separou. Tinha vários grupos. Aqui nesse, a gente percebe que nos contos de fadas... Quem é que é... Os contos de fadas aparecem mais o quê? Príncipes ou princesas. Vamos ver? Quem é que tem mais? Vamos contar, ó. Uma princesa, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete. Ó. Dezessete princesas. Vou colocar aqui o dezessete. Dezessete. Quantos príncipes? Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, né? Sete príncipes. Lembrando que a fera aqui, ó, tá em dois, é porque ele se transforma, né? Em outra coisa. Ele foi encantado. Então, quem é que é mais representado nos contos de fadas? São as mulheres... As princesas ou os príncipes? As princesas, né? Então, os meninos precisam de ter mais príncipes, né, meninos? Então, agora, ó, pra gente começar a encerrar a nossa aula, né? Pra gente já ir pro finalzinho. Vocês vão fazer o que agora? O desafio que a Proca quer lançar pra vocês. Vocês vão imaginar as princesas, né? Que vocês conhecem. E vocês vão fazer essas perguntas, tá bom? Como se eles fossem de verdade. Então, aqui, qual é o nome dela? Qual é o nome dessa princesa? É a princesa Sofia. Então, você vai colocar o nome da princesa Sofia, tá bom? Então, você vai preencher o senso, as perguntas, né, que são feitas no senso, de acordo com o personagem. Qual é a faixa etária de Sofia? Ela é adulta ou ela é criança? Ela é uma criança. Então, a gente vai colocar aqui, ó, criança. Qual é a cor dos olhos de Sofia? Azul, né? Tem um tracinho ali azul. Azul. A cor do olho dela. Qual é a cor do cabelo de Sofia? A gente viu lá na separação que nós fizemos. A cor do cabelo é castanho. Então, a gente escreve o nome castanho. Quais são os membros da família de Sofia? Na história dela não aparece. Só aparece que é o pai, a mãe, né? Ela não tem irmãos. Tem alguma outra informação sobre Sofia? Por exemplo, Sofia tem deficiência física? Não, né? Então, a outra coisa que a gente precisa analisar. A prova vai voltar aqui para a parte onde estão todos os personagens, né? Porque a gente viu que tem representados personagens negras, né? Personagens indígenas, personagens com cabelos, com cores variadas, né? Só que existe ainda uma deficiência, uma limitação, na verdade, nos contos de fadas. A gente não vê personagens deficientes, né? E a gente precisa garantir essa inclusão, né? Para que crianças que têm alguma deficiência, elas se sintam incluídas, né? Se sintam representadas, que elas vejam e falam, olha, aquele personagem parece comigo, né? Então, é importante a gente sempre pensar e analisar nessas questões, tá certo, gente? Então, observe, faça essa tarefa que a Pró sugeriu para você, né? De fazer essas perguntas do nome, da taxa etária, tá bom? A Pró colocou aqui, olha, Aladim, por exemplo. A mesma coisa, tá certo? Perguntar onde é que Aladim mora. Aladim, vocês sabiam que ele mora na rua? É, olha, a Merida, por exemplo. Ela mora na floresta, o cabelo dela é ruído, né? Ela tem irmãos, trigêmeos, né? Então, a gente precisaria, se a gente fosse analisar depois, né? A gente ia analisar como é que seria essa cidade das princesas e dos príncipes, né? Precisaria de escola, precisaria de trabalho, né? Então, é interessante a ideia do censo, né? Por quê? Para a gente ver que a matemática, ela é muito importante em nossa vida, né? Para a gente quantificar os elementos, para a gente agrupar os elementos, né? Classificar, né? A matemática é muito importante no nosso dia a dia. Então, a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido demais essa aula. Façam aí o recenseamento dos personagens dos contos de fadas, tá bom? E me contem depois o que vocês acharam. Um beijão, gente. A gente se vê na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.